O programa de rádio Alô Vereador desta semana entrevistou o parlamentar Clayon. Entre os temas abordados e as respostas a perguntas dos ouvintes, o legislador expressou sua preocupação com o possível redirecionamento de uma verba no valor de 250 mil reais viabilizada há tempos para a reforma do ginásio poliesportivo no Jardim Bela Vista. Porém, no local, o descaso com o bem público permanece. Foi um recurso de 250 mil, só que já as obras lá, segundo eles, vão ficar em mais de 400 mil reais. Eu não sei o que ele está esperando, porque como é uma Secretaria de Esporte, ela abrange cultura e turismo, eu estou um pouco receoso de que esse recurso esteja sendo usado para outras finalidades, porque você pode remanejar e depois você repõe. E não foi para isso que foi conquistado, para fazer eventos, alguma coisa. Não estou afirmando isso, só estou comentando que espero que não esteja sendo usado para isso. Já cobrei o secretário de Esporte através de ofício, não obtive êxito até hoje, mas vou cobrar mais uma vez e espero que essas obras se iniciem o mais rápido possível. Outra obra de grande anseio para a população é a creche centenário, iniciada na gestão anterior. O vereador acredita que, finalmente, esta deverá ser entregue à população ainda este ano para atender moradores do Novo Horizonte e adjacências. É uma obra que foi iniciada na gestão do ex-prefeito Roberto, uma grande obra, né? E nós já aprovamos os cargos, só estamos esperando a questão burocrática. Agora, um ano e meio, para você legalizar uma obra que já estava quase que finalizada, isso é um desumano, né, com a comunidade. Acredito que já era para essa creche estar funcionando há muito tempo. Então, espero que em breve ela já esteja funcionando. Esse ano, eu acredito que saia. Na área da saúde, Cláion falou do projeto indicativo de sua autoria encaminhado ao Executivo para viabilizar transporte ou ajuda de custo a pacientes em tratamento em outros municípios. Isso é um projeto autorizativo e se houver a possibilidade de ser implantado através da Secretaria de Saúde. Não é uma coisa que já vai acontecer de imediato. Vou apresentar na Câmara, vai ser analisado pelos companheiros, né, se aprovado vai para a promulgação ou não do Executivo. E aí vai ser feito o adiantamento em valor, em espécie, para custear todo esse tratamento, no caso a estadia e o transporte. Quando voltar, a pessoa responsável presta conta e restitui aos cofres públicos o que não foi utilizado. Pedir já na Secretaria de Estado o normativo do tratamento fora do domicílio, ele já vai estar fazendo parte do anexo desse projeto. É um grande avanço para a saúde e espero poder contar com o apoio do Executivo e do Secretário de Saúde. Ainda sobre a saúde, se destacou na entrevista a importância em disponibilizar aos guaxopeanos um plantão de pediatria 24 horas. Se você chega com o seu filho no pronto-socorro, primeiro ele vai ser atendido por um clínico geral. Se houver necessidade, eles chamam o pediatra. Mas, na verdade, tem que ser atendido de imediato por um pediatra. Porque se for uma questão de urgência, que é um engasgo, alguma coisa que o clínico geral não dá conta, a criança pode vir a óbito. Então, nós estamos tentando implantar, vou estar sentando com o Secretário de Saúde, já estou tentando buscar recursos no Estado e na União, para que isso seja uma realidade em nossa cidade. Porque a hora que fechar o posto de saúde da criança, não vai fechar. Ele vai continuar aberto 24 horas durante os 30 dias do mês.